Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso treinamento com o ZBrush E nós vamos fazer um pouquinho da melhora da Base Mesh Usando o Dynamesh para poder linkar os objetos Vou escolher aqui o braço inicialmente E vou fazer um Merge Down nesse braço Essas duas peças eu vou unir numa só Então Merge Down Uma tem que estar abaixo da outra para não dar problema Tem a mão aqui também, então eu vou subir ela para cima Porque ela está afastada Então eu posiciono ela próximo ao braço que eu já fiz a união aqui Aí depois eu clico no braço que eu quero unir E dou Merge Down Então ele uniu agora com a mão Tenho toda a peça unida, uma só Para aplicar o Dynamesh Então eu vou aplicar uma cor qualquer aqui Só para selecionar Em Geometry e Dynamesh eu vou ligar o Dynamesh com 128 de resolução Tá ok? Já apliquei o Dynamesh Tá tudo unido Agora eu vou no Body aqui No corpo do personagem Vou unir essas três peças Estão próxima uma da outra Então eu só vou dar o Merge Down E Merge Down novamente Merge Down E já criei uma peça única E vou aplicar o Dynamesh novamente Ligando com 128 de resolução Vou colocar uma cor diferente aqui Pode ser essa aqui Color Fill Object Pronto, agora eu tenho uma peça só Se eu der um Smooth aqui nela Tá vendo? Já consigo Dar detalhes daqui Então já tenho uma peça única aqui Tanto no braço Quanto no corpo do personagem Agora vamos fazer isso na perna Porque eu quero definir a perna do personagem Com alguns detalhes a mais Nessa aula Então eu vou passar agora para a perna E vamos fazer o mesmo processo também Para unir esses objetos que estão separados Até o pé Seleciono a perna Vou aqui Tem a parte de baixo Tem o pé também que já está junto Merge Down Tem a perna unida Posso aplicar o Dynamesh E aqui eu dou um Smooth Tá vendo? Já tem a parte unida Para a gente dar detalhe nessa perna aqui Então Essa parte Eu vou deixar um pouquinho mais com detalhes Depois o corpo e o braço Na próxima aula a gente faz esse processo Eu quero definir um pouco melhor O joelho dela aqui Para isso eu estou usando o Clay Acrescentando um pouquinho mais De volume nessa área Esse volume Depois a gente aproxima um pouquinho mais O joelho fica mais próximo interno do que externo Vou colocar um pouquinho isso aqui para trás Com a ferramenta Move Selecionada Beleza Sempre acompanhando a curvatura do personagem A gente vai buscando o S Aqui um pouco mais Com a ferramenta move Com a ferramenta move Vou trazer um pouco mais para cá Então A gente já está Melhorando a perna Então eu vou usar agora o Inflate Vou aplicar um pouco o Inflate Vou aplicar um pouco o Inflate nesse braço aqui que está muito fininho Bem sutil Pronto Aí Ok Acho que está legal assim Se passar um pouquinho Basta Tirar Mas eu acho que assim está legal Um pouquinho Um pouquinho mais aqui Inflar um pouquinho mais essa área aqui Assim está ok Beleza Aqui nessa parte de baixo Também aqui da perna Dá uma pequena inflada Que está muito fino também Ok Aqui também Depois a gente vai só posicionando Ok Vai olhando em todos os ângulos Para você ver o que precisa Acrescentar um pouquinho mais de volume Até aqui tudo bem Um smooth nessa área Toda vez que a gente faz uma alteração É bom dar um smooth para deixar lá mais Bem definida Ok Bom Agora com a A máscara Deixa eu ver aqui Antes disso eu vou Dar uma melhorada no joelho aqui Acrescentar um pouquinho com clay Essa área aqui Um pouquinho mais interna Beleza Um pouquinho mais Com o move Agora eu vou trazer um pouquinho mais para dentro Essa parte do joelho aqui Isso Beleza Aí eu vou dar um smooth também Depois Deixa eu Aqui na sub2 Selecionando a perna Eu acho que eu vou já adicionar o pé Que eu esqueci Então o pé já está abaixo Abaixo não Merge down Pronto Adicionei Agora o pé está linkado com a perna O diner está ligado Só apertar ctrl e puxar Para executar o diner E A gente vai mudar a cor também Para ficar uma cor única aqui A gente entender que está uma peça única E beleza Então eu tenho Já toda a peça unida Eu vou dar um smooth aqui Com a peça unida Beleza Definir um pouquinho mais o joelho Eu gosto de passar um traço aqui É um personagem cartoon Então fica legal Só para marcar Vou puxar um pouquinho mais Ou adicionar um clay aqui também Ok Estou usando a Dumb Standard A ferramenta O brush Dumb Standard Opa Deixa eu tirar o RGB O Z Add E vou adicionar aqui Uma linha aqui Só que Ele é de subtração Está invertido Então deixa eu clicar em subtração Vou clicar em Alt E com Alt Eu vou Puxar uma linha aqui Para marcar Beleza Então está A gente tem o joelho já mais Um pouco definido Essa linha aqui Geralmente eu gosto de fazê-la mais para cima Então a gente faz a marcação dela para cima também Então eu vou Poder deixar o traço atrás também Mas ela acima fica mais interessante Eu vou dar um smooth aqui no pé Pronto E eu acho que talvez abri-lhe um pouquinho mais Para ficar mais interessante Se bem que eu já tinha abrido anteriormente Mas está pedindo um pouquinho mais de abertura Deixa eu dar só uma acertada nessa área Então você vai olhando em todos os ângulos E vai batendo o olho Também além daquilo que você está trabalhando E você vê que você precisa fazer alguma alteração em algum ponto Você volta lá Faz E depois volta novamente Aonde você está trabalhando Então Na parte de trás aqui Eu vou dar um smooth E vou fazer um traço mais arredondado acima Que eu acho que fica mais interessante Opa Trocar a ferramenta O Dumb Standard Dumb Standard selecionado Subtração E aí eu vou Opa Errei o traço Ctrl Z Aqui ó Faço essa marcação aqui Beleza? Tá Então a gente já marcou a perna aqui Já deu um avanço nela Está bem mais definida Deu uma acertada aqui também Essa parte um pouquinho mais ondulada aqui para dentro Fazendo uma curvatura Ao S Trazer um pouquinho mais para frente essa parte Levantar um pouquinho mais aqui São alguns detalhezinhos né Que fazem a diferença Eu vou usar o flatting aqui para poder Dar uma achatadinha aqui Não tão agressivo Ok Então Ficou muito Mas só tirar com o shift Ok Aqui tá legal Tá interessante Eu acho que Para o detalhe da perna inicial Já fez a marcação Depois a gente vai fazendo algum ajuste que for necessário E Deixa eu só passar um pouquinho mais para frente esse volume aqui ó Acentuar um pouquinho mais E levar o joelho um pouquinho mais para trás Essa parte aqui um pouquinho mais Você vai sentindo o volume né E vai acertando Aí na próxima aula a gente vai avançando Nas outras partes do personagem Nos outros objetos E Dando bastante detalhe para a gente refinar o personagem E chegar à conclusão final Para a gente poder Pintar ele Ok Acho que aqui tá legal Tá interessante Então eu vou fazer Uma abertura aqui Nesse espécie Que eu acho que tá Tá muito para frente ainda né Não Aqui não Dá um ctrl z Deixa eu clicar na parte que tá selecionada Aqui E abrir mais Beleza Aí tá legal Tiro a seleção Dá um smooth ali Porque ficou marcado né Com o Q Eu volto a ferramenta draw Shift apertado Dá um smooth aqui Pronto Não esquece de salvar o seu projeto Tá legal Olhando os ângulos né Tá interessante Pronto para a gente continuar Para as outras partes Espero que você tenha gostado Até aqui Salva o seu projeto Tá ok E eu encontro você Na próxima aula Sucesso Pronto para a gente O que é isso? Claro que eu fiz E aí O que é isso? Obrigado.